Olá pessoas, este é um vlog e eu estou a falar abaixo porque a cristal está no sofá e é assim, eu vou assustá-la e... E... Desculpa! Agora já vem se pode dormir, velho! Olha, pessoas, a Iris já adormeceu porque eu fiz adormecer com uma música clássica, ok? Tipo, e agora vai ser a minha casa, eu não posso falar muito alto, eu acho que já acordo. Vamos lá ver... Tá aqui... BUUU! Tá! AAAAAA! Olá pessoas, agora eu, no vlog, vou fazer o smack end à cristal. Vamos lá! É para dar um salto. Ela está na sala... Ela está na sala, por isso... Ela está na sala! Nada mas! Ela está na sala já foi pintada... Olá pessoas, agora vai ser a revenge de cristal. Eu ainda estou cheia de talk na cara. Vou ser muito má com ela. Ouve? Já era tão bem. Já era bem. Bora, vamos lá. Quem é isso? Você usa isso para o ar. Smeikin! O que é isso? O que é isso? O que é isso? Olha, eu não me sigo, né? Dê cá. Tchau. Vamos ver, mas eu não sei. Toma. Naschinha.